Fala galera, bom dia, tá? Começando mais um vídeo do Opala na Veia, um vídeo sinistro. Pra quem acompanhou o nosso último vídeo, vocês sabem que a gente vai dar uma geral, uma manutenção geral nesses dois carros aqui, tá? A gente vai fazer verdadeiramente um pente fino. E quem não tá sabendo, não assistiu o nosso último vídeo, esses carros estão pro nosso sorteio do Opala Las Vegas, tá? É opalalasvegas.com.br. Você vai ganhar um ou outro, ou melhor, você vai ganhar os dois, é isso mesmo. O vencedor, por 20 reais, não vai escolher o carro que ele vai ganhar. Ele não vai escolher o Opala, ou ele vai escolher a caravana. Ele vai ganhar os dois. Os dois já transferidos em seu nome, entregue na porta da sua casa, tá? Mas antes disso, a gente tem que revisar esses carros, e a gente não fez manutenção nenhuma neles, tá? Exatamente do jeito que eu peguei, esses carros estão aqui. Então, é óbvio que antes de entregar para o vencedor, que pode ser você, a gente tem que fazer uma revisão geral nesses carros. E aqui a gente tem duas etapas, tá? Eu quero dividir essa revisão, ou essa manutenção aí. A primeira etapa, eu queria fazer a parte estética, tá? Ou, não primeiro, mas tem que ser feito a parte estética, a parte de perfumaria do carro. E em segundo lugar, a parte mecânica, tá? A parte mecânica vai garantir que o vencedor aí não tenha problemas com os carros no futuro. Então, vocês vão conhecer aí o passo a passo de como realizar essas manutenções, E depois, em segundo momento, vocês vão acompanhar aí, primeiro, né? O passo a passo de realizar as manutenções, e depois, como que a gente tá fazendo isso daí, tá bom? Então, pra vocês agora, em mais detalhes estéticos que a gente tem que corrigir nesses carros, Primeira coisa, eu quero igualar a frente do Opala à caravan. Então, se vocês perceberem, ó, tem detalhes aqui na caravan que não tem no Opala. Então, a frente da caravan está mais completa, tá? Primeira coisa, eu quero pintar essas setinhas de laranja, tá bom? Reparem que nas setas, ela tem o filete vermelho, ó. No meio da seta, no centro da seta, ela tem o filete vermelho. E também tem o aro pintado em volta do farol. Então, ela tem um aro prata em volta do farol. E também tem o farol de milha, né? Agora, eu quero mostrar pra vocês no Opala, ó. O Opala, ele não tem o filete vermelho. Ele não tem aquele filete vermelho pintado aqui, no meio da seta. E ele também não tem aquele friso prata em volta do aro do farol. E também não tem o farol de milha. Então, esses três itens aí, a gente vai corrigir, tá? No Opala, pra ficar igual a caravan. E deixar essas lentes aí um pouquinho mais alaranjadas. Beleza? Tem uma técnica que a gente faz, que a gente consegue pintar ela. E deixá-la um pouquinho mais alaranjada, tomar um tom mais alaranjado. Aí, de cara aqui, de estética, que a gente vai fazer no Opala, a princípio. Vai ser corrigir essa frente e deixar igual a caravan. Então, tem que comprar um joguinho de CBE, colocar aqui na frente. Embaixo ele já tem, embaixo ele já tem. Tá bom? Então, de cara na estética delas aí, a gente vai ter que fazer isso aí. Outros detalhes aqui, ó, que eu vou mostrar. Lembrando que eu tô falando da estética primeiro, tá, pessoal? Depois a gente vai falar da mecânica. Eu quero colocar uma adesivinha aqui, né? De 151S na caravan, pra ficar mais composa, né? Ela já tem essa proteção aqui, olha. Esse feltro de temperatura pra pintura do capô, tá? Esse filtro, ele é anti-chama, então, caso aconteça de pegar fogo de baixo, ele não vai se inflamar, né? Não vai piorar as coisas. Mas ele tem a principal função de preservar a pintura do capô, tá? Porque o calor do motor ali, ele é muito, ele é intenso. Então, ele funciona como uma manta refletiva aí, pra blindar essa temperatura. E não tem no nosso opalão, tá? Eu vou trazer pra vocês aqui, ó, não tem essa manta nele. Então, aqui no opalão, a gente tem que corrigir isso. Colocar esse feltro, né, no capô, pra blindar ele. Esse carro, principalmente, ele tá sem a marmita do fio de ar, ele tá sem o elemento do fio de ar, então a gente tem que corrigir isso. Rapidinho, eu vou falar a respeito da mecânica, a respeito desse carburador. Então, a gente vai fazer esse trem aí desse feltro, tá bom? Pra poder igualar os carros, os carros ficarem iguaizinhos. Mas, ó, gente, que espetáculo, viu? Que espetáculo. Voltando pra caravã, deixa eu lembrar o que eu tinha que fazer de estética dela aqui, ó. Que tem uma coisa que não tá legal, que a trava do capô não tá funcionando. Então, na hora que a gente coloca aqui, ó, ela não tá abrindo legal. Tá faltando uma mola. Se vocês perceberem aqui, ó, aqui vem uma mola, tá? Então, tá faltando aí como mola. Então, eu não tô classificando isso como requisito mecânico, tá? Nossa, olha esse opalo. Eu não sei qual que é mais bonito, se é opalo ou se é caravão. Mas eu não tô classificando isso como item mecânico, tá? Tô classificando isso daí como item estético. Então, aqui também tá faltando a trava do capô, beleza? Que pega ali. E ali também tá faltando ali a trava ali. Então, eu tenho que comprar uma trava pra colocar ali. E comprar uma trava pra colocar aqui. Já pensou você ganha o carro e o capô não fecha? Que feio, né? A gente tem que melhorar essas coisas aí. Deixa eu lembrar mais o que eu tinha que fazer da parte estética dele. Ah, é. Lá dentro, ó. Dentro do carro agora, vocês podem ver o interior. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Mas aqui, ó. Tá faltando a tampinha do rádio. Ele tem o acionamento do ar quente. Só que embaixo tá um buraco aberto. Então, eu queria tampar esse buraco aberto aí, ó. E colocar, ou colocar um rádio de época. Ou colocar um tampão. Pra poder tampar a frente e evitar aquele buraco ali de época ali que tá ali, né? Estética da caravana, eu já não vou mais mexer em nada, tá? Agora, o Opala aqui tem mais detalhes pra serem corrigidos, tá? Então, aqui atrás faltam os batentes do para-choque. Igual na caravana aqui, ó. Tem os batentes dianteiro e traseiro. Tem na traseira, mas não tem na traseira do Opala. Beleza? Então, tem que se fazer isso aí. Tem que colocar esses batentes aí na traseira. Pra deixar o carro mais composto possível. Também, no mesmo quesito... Olha o interior desse carro. Impressionante, pessoal. Impressionante. Na interna do Opala aqui agora, ó. As soleiras de porta não tem. Então, não tem as soleiras de porta. Vocês lembram que aqui vem a soleirinha cromada? Deixa eu abrir a caravana aqui pra ver se eu mostro pra vocês. Olha lá, a caravana tem, tá vendo? Então, tem que colocar essa soleirinha cromada. Porque ela vai fazer esse acabamento. Que vai tampar aqui embaixo. Pra você pisar. E também esse corinho de cobra, ó. Esse aqui chama casco de cobra, ou couro de cobra. Que vai nos opalões, tá? Que vai fazer o fechamento dos forros. O Opala aqui, ó. Tá sem. Então, perceba, ó. Que o forro que foi colocado, ó. Tá exposto. Tá um pouquinho demais. Ah, não. Pera aí que eu vou subir esse negócio aí pra você. Vai ficar bom. Porque tá sem o couro de cobra. E sem aquela soleira de porta. Então, vou ter que colocar a soleira aqui cromadinha. E um couro de cobra, ou casco de cobra aqui em volta. Pra poder, aqui, ó. Pra poder juntar essas partes. E ficar com a lata exposta. Beleza? Aqui, ó. O que a gente vai fazer mais? Também tá sem o rádio. Tá sem a frente do rádio ali. Sem o tampão. Então, a gente tem que providenciar isso. Tem que trocar essa manopla aqui, ó. Tá uma manopla roxa. Então, não combina nada com o carro. O carro é vermelho e preto. As tonalidades dele. E aqui tá uma bola roxa. Então, eu vou colocar uma bolinha aí. Ou vermelha ou preta, né. Que é o certas fases. Depois, a gente vai partir pra parte mecânica, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Também não tem aqui os entradinhas de ar, né. Os difusores de ar, nem de um lado, nem do outro. Do outro também tá danificado, ó. Então, tem que colocar isso aí. E esse carro não tem o porta-luvas. Ele não tem o bojo do porta-luvas, tá? Lembrando, pessoal, que a gente vai filmar isso aí pra vocês, né. Fazendo essa instalação aí, montando isso. Fora isso, tem uma coifinha aqui, ó. Precisa de fazer uma coifinha pra tampar. Ele tá usando um câmbio, quatro marchas ré pra frente. Foi uma melhoria que fizeram nele. Outra melhoria que fizeram foi soldar um pedal. Ao invés de usar aquele plástico que cai, né. Que fica o arame no seu pé. O pedal do acelerador aqui, ó, foi soldado na haste direto do pedal. Então, ao meu ver, é uma melhoria, sim, pro pala. Ah, não é original. Não é original, mas funciona. O original não funciona, galera. Deixa eu ver como é que tá o Dakar. Ah lá, o Dakaravan tá. O Dakaravan já tá até saindo, por sinal. Olha lá pra vocês verem. Olha lá o arame saindo do pé, ó. Tá vendo? Então, ali, aquele ali já seria o padrão original, né. Mas, como vocês estão vendo ali, ele não funciona. Ele sai o arame, né. Então, ali, já fizeram essa melhoria ali. Vou deixar essa melhoria, né, claro. Não vou voltar ao que era ser ruim. Beleza? Então, de estética, a gente vai fazer isso. E a gente vai mudar um pouquinho essa cara desse motor aqui, na parte de carburação, tá. O Daniel tá com o plano ali de colocar uma Weber. Então, vai colocar, assim, uma Weber 40 nele. Pra ficar com desempenho muito melhor. Vamos alterar esse combustível. Ele tá utilizando o etanol, o álcool. Depois a gente vai conversar disso na parte mecânica. E vai melhorar aquilo ali também, tá. Então, vai trocar esse carburador e trocar o escapamento. Colocar um escapamento aí 6x2, tá. Fora isso, a gente vai catar alguns detalhezinhos que foram aparecendo. Foram aparecendo. Pra deixar o carro cada vez mais impecável. Então, por exemplo. Aqui faltam parafusinhos, né. Então, na churrasqueira aqui, faltam parafusinhos aqui. Faltam parafusinhos no centro. Faltam parafusinhos ali. A gente tem que se atentar a esses detalhes aí. Pro carro ir mais completo possível, tá. Agora, colocar os carros pra andar, tá. Queria colocar eles pra andar. E vocês conhecerem mais um pouquinho do que vai fazer na parte mecânica. Que é essas perfumarias, tá. Vamos chamar assim. E eu não quero encostar os carros agora, porque dia 12, que vai dar o feriado, né. Vai ser na quarta-feira. Vai ter um evento aqui em Belo Horizonte. Uma competição de arrancada. E a gente quer levar os dois. Lógico, pra não arrancar. Mas pra expor os carros, né. Que estão muito, muito, muito bonitos. Então, a gente quer expor esses carros. Vai ser lá no MagSpace dia 12. Então, não vamos deixar eles no estaleiro. Não vamos deixar eles parados. Até a quarta-feira. Depois que a gente voltar do feriado na quarta-feira. Que a gente vai no evento. Na quinta-feira. Aí sim, ó. Pau na máquina. E a gente vai começar a desmontar esses carros. Fazer as melhorias mecânicas. Já adianto pra vocês aí, que são super curiosos. Querem saber de tudo. Esse carro vai ter que ter retífica. Tá. Porque ele tá fumando. Então, eu vou mostrar pra vocês. Quando é o momento certo de fazer retífica no seu motor. E felizmente, pro vencedor. Esse carro já vai totalmente retificar desse motor. Tá. Porque esse motor está fumando. Está passando óleo. Esse motor não. Esse motorzinho é top. Mas, volto a dizer. A gente vai mostrar pra vocês toda a parte da mecânica. Então, hoje é segunda-feira. Ficou aí, então, os detalhes estéticos que a gente vai fazer. Já vamos sentar o pau aqui. Já fazer algumas coisas estéticas pro evento. Então, hoje ainda. Vamos gravar a instalação aí da soleira de porta. Porque isso é imprescindível. O carpete vai saindo. Vai desbeiçando. Vai ficando horrível. Igual vocês estão vendo aqui. Já tá saindo o teto. Então, a gente tem que fazer aqui. Pra esse acabamento da coluna ficar bacana. Então, tem que se colocar isso aqui. Pra já ir preservando o carro. Então, hoje ainda. A gente já grava essa parte. Beleza. Entra no site. Que é o palalasvegas.com.br Lá você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente coloca atualização toda hora. De tudo que a gente tá fazendo nesses carros. Beleza? Então, um salve pra todo mundo. Muito obrigado pra quem tá acompanhando. Compartilha esse vídeo. Isso aí é muito importante pra gente. O palanavei pra todo mundo. E valeu. O palanavei pra todo mundo. 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 Legenda Adriana Zanotto